Olá, avessário! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês já foram até a janelinha de vocês hoje para ver como está o nosso dia? Se no dia está sol ou se o sol está escondidinho, brincando de esconde-esconde atrás das nuvens? Ou o nosso dia está assim, chovendo? Para ficar embaixo das cobertas, dias de chuva é gostoso, né? Agora que vocês já foram até a janela e viram como está o nosso tempo, eu hoje preparei uma atividade bem legal e bem gostosa. Tem várias frutinhas aqui na mesa e aqui no nosso painel. Só que eu separei uma fruta para a gente falar dela. E eu sei que tem, que vocês amam, assim como eu. Todo dia eu como uma frutinha dessa. E o que é isso? É uma banana. Banana? Não é uma maçã? Não, é uma banana. É a banana. E que cor que é a banana? Ela é vermelha? Não. A banana, ela é amarela. Amarela. E alguém sabe me dizer se a banana, ela é doce ou azeda? Não, ela não é azeda. Ela é doce. Hum, docinha como mel. E eu sei, eu sei que alguns de vocês amam comer banana. Não é verdade? Então, hoje aprendemos sobre a banana. Como ela é gostosa, né? Então, a nossa aulinha acabou. E eu vou ficando por aqui. E vocês aí. E até a nossa próxima aula. Beijos! E aí Vamos lá.